Oi, bom dia, sou Nuri. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de representar para vocês uma receita bem fácil, gostoso, saboroso, né? E sadálvia, que vai precisar só esses, né? Primeiro, tofu. Olha, tem momen e o quino, né? Eu acho o momen, o que está escrito árvore, ele é mais duro, então eu acho melhor usar o tofu desse jeito, né? De momen. Abacate e tomate. E esse é para enfeitar mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, você vai abrir, tá? Primeiro, você abre o tofu, né? E deixa assim, para tirar a calda. E para facilitar, eu gosto de colocar o sal também, um pouco de sal. Aí, vai cortar, né? Assim. E aí, você corta, né? O tomate. Aí, você corta aquele tofo, né? Porque já ele ficou duro, né? Assim. Aí, vai cortando, tá? Aí, você coloca o tofo, esse tomate e a batate. E vai fazendo assim, ó. Então, já que tá feito, né? Vamos colocar o sal, shio. Shio, shio erimasu. Depois, o olégano, né? Pode ser pazil também, né? Pazil. E pimenta do reino, cojó. Esse é limão. Limão. Pode colocar bastante. E a última, o azeite, né? Óleo de azeite. Aí, conseguiu isso. Aí. Pronto. Aí,できました. Pronto. Conseguimos. Olha, é bem fácil e é muito gostoso, tá? Experimenta com o abacate, com o tomate e o tofo. Ó. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Muito obrigada, sempre. Tchau. 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 Tchau.